Bom pessoal, a gente vai realizar aqui a incrível corrida das lavadoras, né? Aqui, tá cheio de bolinha, né? Tá esvazendo a piscina. Vou botar elas aqui. O escorpião já tá bem grande. Lagosta, na verdade. Eita! A maioria quebrou, eu sei. Eita! Vamos lá soltar essas três máquinas aqui. Quatro, na verdade. 3-1. Quem chegar ali primeiro, eu ganho. 3-1. Vai! Eita! Aqui tá saindo... LTE-12 na frente. LTE-12, LTE-15F, LTE-D13 e a... E a como é que é o nome? A TCL Ecológica. Eita! TCL Ecológica que virou o vulgo. Virou o vulgo mesmo. Eita! A LTE-12 tava em primeiro, passou pra último. E a TCL Ecológica que tava em último, passou pra primeiro. Meu Deus do céu. Eita, LTE-12 Lanterninha. Vamos lá. Eu vou aumentar pra cá, né? Que tá muito rápido. Vou aumentar pra cá. Aqui, quem chega aqui primeiro ganha. Eita! Aquelas três lá vêm empatadas. LTD-13, LTD-15F. Agora, quem tá na frente é LTD-13. É. Quem tá na frente é LTD-13. Se eu não me engano. LTD-13. Elas já estão ali nos 300... É... Os 950 pontos. Vamos lá. Eita! Eita! Será que a LTD-13 vai ganhar? Porque elas estão correndo assim, ó. Eita! Acho que é LTD-13, hein? É LTD-13. Eita! LTD-15F passou! LTD-13! Vamos considerar aqui um empate. É, pronto. LTD-15F ganhou. Essa partida, quem ganhou foi a LTD-15F, galera. LTD-15F é a campeã. Uhul! 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 Então é isso aí, gente. Valeu, falou. A campeã... Tchau, 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 tchau